Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento, estruturas metálicas Brasil. Qualidade e segurança a serviço do cliente. Village Marcas e Patentes, a marca que registra. Eficiência Recursos Humanos, a eficiência que sua empresa precisa. Casa Sol, a família da construção. Quality Hotel Sun Valley, onde o conforto se une à praticidade moderna. Alugue um carro na Unidas, os melhores quilômetros de sua vida. Sison, a sua concessionária Renault para Marília e região. Projeto Cordeiro o ano inteiro do Sebrae, leva tecnologia no campo para o vinocultores de Marília e região. Garantir a qualidade da carne e melhoria genética dos animais. Com esse objetivo, o Sebrae apresentou a produtores de ovinos e caprinos da região de Marília, as unidades móveis de monitoramento Cordeirão e Cordeirinho. O IBS é o parceiro tecnológico do Sebrae, dentro do programa Cordeiro de Qualidade, onde a gente aporta ferramentas e competências que vão cuidar da questão de melhoramento de rebanho, da questão de boas práticas de produção e das questões de sanidade e qualidade da carne. Ele é parte de um programa maior com os produtores de ovinos na região, que tem basicamente três pilares de atendimento. Um é a melhoria do produtor, como é que o produtor pode mudar a sua cultura, se preocupar mais na profissionalização da sua atividade, como é que ele pode se cooperar com os demais colegas e, consequentemente, obter resultados melhores. Como que a gente pode melhorar a propriedade, é um outro pilar também, pastagem, divisões, enfim. E o terceiro que é o produto, que é basicamente a atuação desses veículos hoje, o Cordeirão e o Cordeirinho móvel, que visa melhorar o produto, o ovino, analisando aí a sua carcaça, o seu percentual de gordura, enfim, outros testes que são possíveis de serem feitos. As ferramentas que agregam o que há de mais moderno no segmento, permitirão aos produtores saber quantos dias seus animais terão para ganhar o peso ideal, dispensando um gasto excessivo com a nutrição deles. Eu iniciei em torno de 15 animais, depois chegamos a ter 110, 100 animais e hoje eu tenho em torno de uns 60 animais. Por que essa redução? Essa redução foi em face do final do ano, da comercialização dos animais, no final do ano, e também para que eu melhorasse a estrutura, as instalações. Então eu vi que não adiantava ter um número excessivo de animais para a instalação que existia. Então nós melhoramos essa instalação e as instalações e vamos procurar aumentar também o número de animais novamente. Munidos de alta tecnologia, o Cordeirinho e Cordeirão móveis vão monitorar a qualidade do rebanho nas propriedades de toda a região. Na região de Marília, concentram-se 20% dos produtores de ovinos do estado de São Paulo. Desse projeto participam 70 produtores. Segundo dados da FIP, no primeiro semestre de 2008, o setor de agronegócios de Marília teve um crescimento de 6,7%. Este ano, o SEBRAE na região vai destinar 42% dos recursos financeiros para o agronegócio, com destaque para o vino cultura. A rouba do vino pode ser comercializada entre 120 e 150 reais. O Cordeirão tem a função de seleção dentro do rebanho. Já o Cordeirinho realiza exames reprodutivos e sanitários. O Cordeirão é uma unidade móvel que trabalha com ultrassom de carcaça. É uma unidade que vai estar relacionada com qualidade de carne. E o Cordeirinho, esse veículo aqui, vai trabalhar com monitoramento reprodutivo e sanitário. Nesse carro a gente vai estar fazendo ultrassom para ver partos gêmeos ou partos simples das fêmeas, quantidade de cordeiras que ela vai parir. Nós vamos fazer o exame de fezes ou APG, para ver a quantidade de ovos, de verminose que a gente tem por grama de fezes. E vamos fazer o andrológico, o exame do sêmen do macho, para ver o potencial reprodutivo do reprodutor. Na verdade, a gente usa a ultrassonografia como ferramenta de gerenciamento dos rebanhos. Então a gente passa o ultrassom nos animais e a partir do que o animal mostra de genética para a gente, ou seja, para a produção de carne, produção de gordura ou produção de gordura entremeada, que dá qualidade à carne, a gente consegue colocar esse animal num lote e saber daqui quantos dias e qual a qualidade da carne que esse animal vai oferecer para a gente no mercado. Com mais essa iniciativa, o SEBRAE leva aos produtores importantes ferramentas de melhoria tecnológica. Marília foi a primeira cidade do interior a receber os veículos. Hoje nós temos atendido 70 produtores, acreditamos chegar em torno de 90, porque é uma cadeia que hoje ainda não tem uma estabilidade, tem muitos produtores que começam e para a atividade. O foco do projeto são para produtores que atuam na atividade e querem fazer da atividade uma geração de renda, não aqueles que produzem para festas, para lazer. Essa ferramenta também é basicamente um trabalho de inovação e com certeza nós vamos ajudar o produtor a aumentar a sua produtividade, ou seja, produzir mais, ter melhores resultados, um espaço melhor, numa condição menos custosa para ele. A seguir começa a campanha Mês do Consumidor, promovido pela ASSIM. E nós estamos envolvendo mais de 400 empresas dentro dessa campanha que nós estamos fazendo. Mês do Consumidor, promovido pela ASSIM. Mês do Consumidor, promovido pela ASSIM. Mês do Consumidor, promovido pela ASSIM. Mês do Consumidor, promovido pela ASSIM.